Música Celebramos hoje a bonita memória de Nossa Senhora do Carmo, este acontecimento de mais um carinho de Deus por todos nós, ao nos oferecer a sua mãe como a nossa mãe. Todos aqueles que se revestem do escapulário como sinal de proteção, um sinal de guarda, sobretudo na hora da nossa morte, que ela possa interceder por nós. E a Palavra de Deus, quando nos quer falar de Maria, fala daquela que soube ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática. Às vezes nós somos bons escutadores da Palavra, o que é difícil muitas vezes é colocá-la em prática, porque isso exige uma postura nova, uma mudança de vida, uma abertura ao Espírito Santo, como Nossa Senhora também soube viver todo o tempo da sua vida, particularmente como discípula de Jesus. Que Nossa Senhora hoje interceda por todos nós, sobretudo por aqueles que querem viver o caminho da santidade. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Obrigado.